Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakescore pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal Hoje eu trago pra vocês uma das maiores atualizações já vistas na história do Fortnite A maior não exatamente em quantidade de conteúdo novo, mas sim no impacto que ela vai ter no jogo Novamente uma máquina do tempo foi ativada e mais uma região foi criada no mapa Dessa vez um crossover com o jogo Borderlands Nessa região, além de você ganhar escudo graça toda hora, a textura do jogo muda por completo com a temática de Borderlands Além da cidade, também apareceu na loja de itens uma nova skin exclusiva do jogo E olha só, a skin é doida pra caramba, tá? Eu realmente curti se você planeja comprar, usa lá o código Flakes que vai ajudar pra um caramba E além de tudo isso, também apareceu no jogo um novo item, que é uma nova granada que cria um escudo gigantesco Em volta de onde você joga ela, tá? A granada é muito louca e hoje eu quero tentar encontrar ela aqui com vocês E agora vamos lá! Agora começa a parte polêmica da atualização, a parte que muita gente não gostou Vamos com calma A Epic Games resolveu hoje nerfar o Turbo Building do jogo E eu vou te mostrar na prática o que é que isso significa Pra galera que não sabe, o Turbo Building é uma ferramenta que te permite construir rápido aqui no jogo Quando ativada, a gente consegue construir simplesmente segurando o botão de construção Daí a construção vai rapidão, tá? E tu não precisa ficar clicando que nem um doido, é só segurar o botão E agora nesse grande update, eles resolveram avacalhar com tudo Deixando esse Turbo Building mais lento Cês vão entender agora isso na prática como que funciona Olha só, eu vou tentar fazer agora com vocês um 90 graus rapidão E cês vão ver a demora e o quão bugado vai ser isso, tá? Vou fazer igual eu sempre fiz, Elio, ó Cês tão entendendo o problema? A construção não sai Antigamente, quando tu segurava o Turbo Building, ela ia praticamente instantaneamente Olha só, de novo, ó Ó, não é que eu tô fazendo errado, ela simplesmente tá super lenta, de novo Olha só, ela não vai, tá vendo? A construção não acompanha Mano, isso aqui é muito estranho, velho Eu basicamente vou ter que reaprender a construir e provavelmente trocar todas as minhas binds de construção Isso aqui tá muito esquisito Agora olha só, vamos fazer o segundo teste Vamos supor que você está bonitinho dentro de uma box e tem um cara na sua frente de minigun Tu pode estar full material O cara vai começar a tomar tiro em você e tu vai tentar se defender É isso que acontece Tu morre pro cara, tá? Tu simplesmente perde toda a tua vida, mano Isso é muito ridículo E isso não acontecia antes E além disso, agora com esse novo delay de construção Tem uma parada ridícula rolando no jogo Que é possível entrar na box do seu adversário simplesmente com a picareta Vamos supor que seu inimigo tá ali dentro sem vida nenhuma E tu quer entrar ali dentro Olha que coisa ridícula Você simplesmente vai editar o chão assim Pra ficar essa beiradinha Você vai ver aqui dentro, ó E dá duas picaretadas Hello Hello Entrei e matei o cara É isso E vocês tem noção de como isso tá ridículo, velho? Pra ser bem honesto com vocês Agora eu consigo entender o motivo da Epic Games ter implementado essas mudanças no jogo Eu não concordo, tá? Eu achei ridículo Eu não gostei nem um pouco Mas eu consigo entender o porquê disso Só que isso agora é conversa pra outro vídeo Essa parte do vídeo eu tô gravando depois de ter gravado a partida E agora eu vou colocar pra vocês a minha reação pela primeira vez a atualização O momento que eu descobri que essas mudanças saíram no jogo, tá? Essa segunda parte do vídeo é muito mais dramática Porque na hora eu tinha ficado muito triste Muito chateado Mas vocês vão entender o porquê Eu meio que expliquei o meu ponto de vista Mas nesse momento, agora Eu consigo entender o porquê das mudanças, tá? Então, bora pro vídeo, velho Bora pro jogo Lembrando Se você não gosta de coisas dramáticas Não assista essa parte Que eu realmente tava muito triste Aí, pessoal, sinceramente Eu não sei nem o que falar sobre isso Isso, isso tá inquidito Bora lá, então E boas-vindas a Pandora Essa é a nova região Em parceria com o Borderlands Que acabou de sair aqui no Fortnite Nessa região, além da gente ter um gráfico diferente Muito mais cartonizado A gente tem escudo infinito Sim, a gente tem escudo infinito Eu sei que isso é esquisito E eu concordo com vocês Calma lá Calma lá Que isso vai dar muito errado, velho Caraca, mano Jogar de escudo infinito é tão engraçado Que os caras atiram na gente E a gente ganha escudo Começamos de sniper Beleza Matamos o cara Que tiro foi esse? Mano, eu preciso urgentemente De uma arma decente Ai, pegamos uma 12, velho O problema de conseguir uma 12 É que a gente tem escudo infinito Todo mundo tem escudo infinito Então só uma 12 não vai me ajudar A gente tem que arrumar um SMG O mais rápido possível O Flakes Power vai te matar Olê, olê, olá Um peteleco você vai tomar Ai, que beleza, caramba Na moral, que bodega Mano, eu dei um tiro naquele cara Que ele não entendeu nada Só que a sorte dele Mano, os caras não morrem, velho Não adianta dar um tiro de 12 Sem de dano Se o cara tem escudo infinito Tá ligado? Isso é inútil Mano, não é isso, caramba Até agora, eu juro pra vocês Eu não errei um tiro de 12 Mas tipo assim, não adianta Tá ligado? Simplesmente não adianta Calma lá Mata o cara, Flakes Mata o cara, Flakes Os caras têm escudo infinito Então isso não adianta Em porcaria nenhuma Calma lá Deixa eu pegar essa 12 rapidinho Que ela é melhor Calma lá Que eu tô bem de loot, caramba Mano, jogar escudo infinito É esquisito pra caramba, parça Além de tudo Eu tenho a impressão Que a construção foi desabilitada Do jogo Não que ela foi desabilitada Ela continuou funcionando Só que graças a essa mudança Parece que Que não dá pra construir Mas assim, tá É algo que eu tenho que adaptar Na cabeça ainda Hello, hello, moradores Da nova cidade aqui do Fortnite Alguém aqui na região? Ai, calma lá Que eu tenho que construir direito, velho Meu parceiro, olha só Não me leva mal, não? Mas tu tomou um tiro de sniper nervoso? Ai, na moral Eu tô jogando muito Eu tô dando umas balas inimagináveis Os caras não tão entendendo nada Calma aí O cara tá aqui na parte de cima Se ele der a cara, ele vai morrer Rapaz, olha só Tu tem escuro infinito Mas isso não significa Que tu vai sair vivo, rapaz Tu para de graça Digamos que a cidade foi limpa com sucesso Vamos lá Será que os caras tem um item novo? Maravilha O cara tava levando aqui A nova bolha de proteção Vou tá levando o lugar Do meu mini shield E eu sei que eu tô sem SMG Mas eu vou tentar jogar Usando apenas a Desert Eagle Por enquanto E a minha dozezinha lendária, tá? Eu acho que é o suficiente Pra gente eliminar Nosso próximo adversário E tentar vencer a partida Então vamos lá Nesse vídeo eu quero conversar com vocês Sobre todas as mudanças Que estão rolando agora no Fortnite E sobre algumas coisas Que estão acontecendo no canal E na minha vida, beleza? Primeira coisa Eu não gosto muito de expor O que acontece na minha vida pessoal com vocês O foco do canal é sempre o jogo É sempre o Fortnite São sempre coisas divertidas Ai caramba que esquisito Olha só Isso aqui é muito estranho Olha essa mudança de gráfico Que acontece do nada Isso é muito estranho, tá? Mas enfim Eu não gosto muito de comentar Sobre essas coisas com vocês Mas nesse vídeo Eu acho que é importante A gente estar conversando O que eu vou falar agora pra vocês É uma coisa bem pessoal Que eu não queria trazer aqui pro canal Como eu falei Eu não gosto de trazer esse conteúdo pra cá, tá? Mano tem cara aqui na frente O que o cara tá fazendo aqui, velho? Tá bom, olha só Calma lá Deixa eu me curar rapidinho Eu tenho muita dificuldade Em conversar sobre esse tipo de coisa E jogar ao mesmo tempo Meu parceiro Calma lá Tu para de graça O cara colocou uma trap, velho Mano é tão engraçado Essa mudança na construção Que todo mundo fica muito perdido O cara dropou item novo Agora a gente tem duas granadas de proteção E agora a gente tá muito bem, tá? A gente realmente tá muito bem Vamos lá, nessa última sexta-feira Aconteceu uma coisa muito marcante na minha vida Há 30 dias atrás A gente descobriu Que uma prima minha muito próxima Tava com câncer E ela não resistiu E nessa sexta-feira Ela acabou falecendo Ela era uma prima muito importante pra mim Foi uma prima que compartilhou Todos os melhores momentos da minha vida Eu conheço ela desde criança Ela tinha 31 anos de idade, tá? Ela era extremamente saudável Foi um choque muito grande pra família A minha família é muito grande E da minha família inteira Ela com certeza Era uma das pessoas mais próximas Minha e do meu irmão Então isso acabou pegando a gente desprevenido E foi por isso que o canal acabou ficando Alguns dias sem vídeo E eu não gosto muito de comentar com vocês Sobre isso, tá? É algo que eu prefiro Deixar nos bastidores a parada Então eu só queria que vocês Soubessem mesmo O que que tava acontecendo E ela até apareceu Em um vídeo aqui do canal Vou colocar um trechinho agora Só pra vocês Lembrarem quem ela era A galera que é do Clash Valley Deve tá lembrado Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport Pessoal, seja bem-vindo A mais um vídeo Pode passar, tá bom Carol? Passa, pô Que introdução porcaria, mano Não, mas ficou muito ruim Eu acho que ficou bom Não, ficou bom, então vai Mas enfim, velho Eu não gosto muito de comentar Sobre isso com vocês Esse não é o foco do canal Eu gosto sempre de trazer Coisas divertidas Coisas legais Pra realmente Alegrar o dia de vocês Esse sempre foi o foco Aqui do canal Sobre as mudanças Que estão acontecendo no Fortnite Eu sinceramente Não tô entendendo O que que a Epic Games Tá fazendo Ai, tem um robô gigante Aqui na frente, parça Calma lá que o robô Cadê que eu morrer pro robô, velho? Na moral, mano Se eu morrer pro... Mano, isso é ridículo, velho Isso é ridículo Isso é ridículo Eu não sei o que falar Ai, velho, na moral A construção tá tão lenta Que eu não consegui nem me defender Do míssil do robô gigante, caramba Aí é complicado, velho Eu não consegui me defender Nem do míssil do robô gigante Isso é inacreditável Eu não tenho nem palavras Pra expressar O como que eu tô me sentindo agora Mas enfim Como eu tava falando A comunidade hoje do Fortnite Tá gigantesca E ela tá muito dividida Ao mesmo tempo Que vai ter uma galera Que vai odiar Com todas as forças Essa nova atualização Que no caso Eu me enquadro nisso Vai ter uma grande parcela Dos jogadores Que vai adorar o update Pelo fato de não jogar todo dia Não saber construir muito bem E apanha muito Pra galera que sabe Construir no jogo Então meio que a Epic Games Tá se perdendo sim E eu sinceramente Por mais que eu entendo O lado dela De querer facilitar o jogo Pra galera que é iniciante Facilitar o jogo Pra galera que ainda não aprendeu a jogar Mas mexer na mecânica do jogo E fazer todo o treinamento De todos os pro players De todo mundo que joga todo dia Ter sido em vão Eu não acho legal Eu não acho isso justo Com a galera que joga esse jogo todo dia Eu realmente Não sei exatamente Qual que vai ser o futuro do Fortnite Mas eu não acho que a Epic Games Tá apostando Nas decisões corretas Beleza? Como eu falei também Eu quero pedir desculpas pra vocês Eu já não tô muito animado Por todos esses motivos Que eu já me ensinei nesse vídeo Mas eu prometo pra vocês Que ainda essa semana O Flexpower Que todo mundo conhece O Flexpower todo animado Vai voltar ativa Beleza? Eu relaxo que eu vou voltar com tudo Eu só peço um pouquinho de paciência Ai caramba Chegamos que eu tô ali na frente Eu tô muito bem de escudo Nessa partida E eu quero testar com vocês Ainda nesse vídeo O novo item Que é essa nova granadinha de escudo Eu imagino que não tem muito mistério Ela deve simplesmente Criar uma fenda em volta da gente E eu quero muito ver Como ela funciona Muita gente não entende Mas quando eu faço Alguma crítica ao Fortnite Eu não faço à toa Eu não faço simplesmente Pra falar mal da Epic Games Eu faço críticas Porque eu quero bem do jogo Quando o jogo vai bem Eu fico feliz Quando o jogo vai bem Meu canal vai bem Tá tudo ligado Entendeu? Ai tem robô gigante aqui dentro Na moral Eu não posso morrer Pra robô gigante de volta Isso não pode acontecer É meu robô Ai tem um cara aqui Na parte de baixo Quer ver que eu vou ser snipado Daqui a pouco Escudo o que eu tô falando Tem um cara snipado ali Que acha que eu não vi ele Mas eu vi rapaz Eu tô te vendo caramba Tu para de graça Mais um chilão 50 A gente tá muito bem de escudo Nessa partida Ai robô gigante Mano o cara tá de robô gigante Lá em cima E o cara é muito safado Na moral Que bodega Mata o cara Flakes Beleza Conseguimos mais uma kill Mano eu tô com muito escudo aqui Caramba A gente tá com 3,2,50 E 6 mini shields Eu poderia muito bem Levar a granadinha de buggy Pra gente poder Derrubar o robô Mas eu preciso testar com vocês Essa nova granada de proteção Tá Então eu posso tentar usar ela Pra impedir Que os mísseis do robô gigante Cheguem na gente Calma lá Flakes Corre pra safe zone Vamos fazer nossa barreira E agora eu acho que dá pra gente Ficar aqui dentro É isso Aí ninguém me atira Calma lá que eu vou me curar Aqui no aberto eu mesmo Só pra testar minha nova barreira Boladona Caramba que da hora velho Será que se eu atirar no cara Dá certo Ai caramba não dá pra atirar no cara também Olha só o cara tá louco Pra roxar na gente Só que eu tô dentro Da minha barreira de proteção Só que ela provavelmente Não dura pra sempre Tá isso é meio previsível Não 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 O cara tá dentro da moita Isso é inacreditável Ô parte tipo assim Essa tua moitinha aí Eu te vi aí tá O cara tá achando que eu sou bobo Velho Na moral que engraçado Calma lá que é muito difícil Construir desse jeito É horrível construir Só com essa velocidade velho O cara tá aqui na parte de baixo Matamos o abusado Muito obrigado pelo loot Você é muito querido Eu tava realmente querendo Uma nave pesada E agora o cara vai tentar me derrubar Para de graça caramba Eu tô tentando construir Mas tá muito devagar Porque eu tenho que ficar Clicando no mouse várias vezes Não dá pra simplesmente segurar Sacou? Isso é muito estranho Não é que não dá pra construir Dá mas é difícil Porque eu não tô acostumado Na verdade ninguém tá acostumado Porque o jogo acabou de ficar assim Mano cadê o batata da moita? O cara morreu será? Mas que esquisito Agora o bicho vai pegar caramba Que começa a guerra de construções lenta Toma essa O cara vai tentar me derrubar Ali embaixo O parceiro namorado Para de graça caramba O cara é safado Mano ver os cara Construir devagarinho É muito engraçado O cara tá tudo tentando Construir rápido Mas não tão conseguindo Ai O cara tava na minha frente Eu não vi O cara é muito ruim de mira velho Mano o cara tava literalmente Na minha frente Eu tava agachadinho parado velho E o cara não me matou tá? Não me pergunta Como isso é possível Porque eu não entendi O cara foi muito Batata agora Matei o primeiro Beleza Só tem mais um cara vivo O cara tá na parte de baixo Como vocês tão vendo Agora a save zone vai ficar minúscula E chegou o momento Da gente usar a nossa fogueirinha Eu espero que o cara Não tenha fogueira também Se ele tiver Lascou demais Toma essa Calma lá Coloca a fogueira Flake Segura aqui rapidinho Calma lá O cara tá na parte de baixo O cara vai morrer pra tempestade O cara vai morrer pra tempestade Ai mentira É só ficar quietinho na minha É só ficar quietinho na minha Só ficar quietinho na minha Fica quietinho na minha Flake Fica quietinho na minha Aguentou um pouquinho Aguentou um pouquinho Matamos o cara Maravilha Morreu pra tempestade Mano o que que tá acontecendo Com a tempestade do jogo Antigamente não era desse jeito Antigamente a save ficava andando Agora não fica mais Então galera O vídeo tá ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu peço desculpas Por não trazer pra vocês hoje Um vídeo super animado Mas eu prometo que em breve O Flakesport que vocês conhecem Vai voltar tá Valeu galera Abraço do Flakes E fui velho Tchau tchau